Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo muito top pra vocês. Eita, a iluminação tá horrível, peraí, gente. Muito top pra vocês, gente. Eu vou dizer pra minha mãe que eu tô namorando. Gente, eu vi uns comentários, tava aí... A minha mãe postou um vídeo dizendo que eu não tava querendo ajudar ela. Aí eu vi uns comentários que tava dizendo assim Ah, você já saiu namorada? Pois hoje eu vou realizar esse desejo aí de vocês. Vou entrar lá no quarto. Dizem, mãe, eu tava mexendo no seu TikTok, fazendo alguma coisa com o salado dela. Então bora lá. Ela tá lá no meu quarto. Com a arminha. Ela tava tentando botar elas pra dormir. Ai! Tô gravando um vlogzinho pro seu canal, mãe. Eu tava ali a gente... Pro meu canal? Sim. Me chora isso. Não é por causa que... É, dá oi aí pro pessoal, mãe. Dá oi. Rapaz. Mãe. Oi, pessoal. Nossa, gente, vocês tão ouvindo? Eu não sei nem gravar. Eu não ia ter um negócio pra te contar. O que é, Amanda? O que é, Amanda? Eu tenho um negocinho pra te contar, mas... Ó, calma, tá? Eu tô tentando achar a coragem pra te dizer isso. Mexendo as minhas coisas, né? Não. É pior. Mãe, só não surta, tá? Eu tô namorando. Que chora é essa? Não acredito não, mãe. Não acredito não. Não acredito. Tu namorada, Amanda? Não, não. É que é eu, né? Ih, então foi mal. Fui ignorante. Foi mal. O que foi? É uma criança, Amanda. Que chora é essa? Eu não sou criança, mas eu já tô namorando. Não tem aquela aliança? Se o teu pai souber... Aliança? Que chora é essa? Não tem aquela aliança que eu cheguei aqui em casa naquele dia? Aquele prata? Não tem? Pois é, foi ele que me deu. Como é que você tá sabendo dessa história, não? Porque você tá sabendo agora, né? Não mostra a minha barriga, não. Vou dar o pompom da Lara. E agora, mãe? E agora? Que dia que ele vem aqui em casa pra te conhecer? De jeito nenhum. Não sou criança, mas eu tô indo até criança. Não sou criança. É, não. Ai, isso é pra adolescência. Não existe pra adolescência, só é a criança. Ela não sabe nem lavar a bolsa, imagina, negócio de namorado. Eu tô maravilhosa. Ei, mãe, eu tô mentindo. Eu não tô fazendo horror de ser pra ele. É, mãe, é sério, eu não tô mentindo, não. Eu não quero nem saber dessa história de negócio de namorado, não. Aí é pra eu terminar com o menino, né? É que terminar com esse estúdio. Eu tô... É isso. É, hein, continua. Eu não sei saber negócio de namorado, não. Por que, mãe? Por que não, Amanda? Olha, eu comecei a namorar com ele com 19 anos. 18, que história disso? 18 anos. Foi 19? Meu pai ainda me bateu. Me dá colapada. E eu com 11 anos já tô namorando. Que história é essa? Tô sim, mãe. Mãe, eu vou trazer ele aqui pra história com ele. Não, não traga ele aqui, não. Eu vou trazer... Deixa o seu pai chegar e eu dizer isso aí pra ele. Mas, mamada, é um munico. Para de colar isso aí. Ei, vem pra cá. Pois é, mãe. Eu tô namorando. Eu não vou namorar. E sabe que ele é mais velho do que eu? Que foi, mãe? Ele tem 12... Deixa eu ver... Ele é namorando, mãe. Tu não sabia o que é namorar, mãe. Não sei. Não sei. Pois é. Não, ele tem a mesma idade que ela tem. 11 anos. Eu só não vou citar o nome dele aqui, né? Eu não tô acreditando em ser estranha. Pois é, porra. Acredite. Pega, Lara. Bagunça aqui. Pega. Corre. E agora? O que é que eu faço, gente? Pra minha mãe aceitar meu namoro? Claro que eu não aceito, Amanda. Que me dá neném. Não tem nem 15 anos. Ela não sabe nem o que é certo, o que é errado. Ainda não sou nem mocinha, né, mãe? Para com isso aí. Vai gravar alguma coisa aí. Mãe, eu tenho um negócio pra te contar também. Ele veio hoje aqui. Com a mãe dele. E com o pai dele. Vem aqui hoje? Ele vem aqui de noite. Pedi a sua mão pra... Ih, teu pai chegou. Oi, Francisco. É não. É trollagem. É trollagem. É trollagem. É não, mãe. Amada. É não, não, não. Ele tá namorando. É trollagem, pai. Tu acredita? É mãe, para. Ele vai. Amanda disse que tá namorando no colégio. Amada. É bem. Minha filha, meu cabelo. Meu Deus do céu. Agora você achou o dele. Eu falei no colégio, falei? Falou. Mas foi. Lá da escola. Com muito cuidado. Francisco, Amanda, disse que tá namorando. Tá, não. Lá no colégio. Isso. Ele tá plantando cachorro. Ê, mãe, é trollagem. Tá falando isso com ele. Ai, você tá lá com o negócio de namorado, vem aí. É bem, minha filha disse que tá namorando. Não, é mentira da mamãe. É mãe, para. Ele vai brigar comigo. É mentira da mamãe. Pois é, mãe. A Amanda disse que tá namorando no colégio. A Amanda disse que tá namorando no colégio. Cheguei, eu tô fazendo a copa, você pega ele. Vem pro aqui no chão aqui. Eu não achei que você não sei quantas vezes. Agora deu errado, gente. Meu trollado. Agora eu me lasquei. Ai, sei. Pra que foi que eu fui trollar a minha mãe? Gente. Silêncio, Silêncio. Gente, a Amanda tentou me trollar, mas eu não... Gente, é... Ei, olha. Ei. A mamãe tá gravando. Gente, a Amanda ficou muito... Gente, a Amanda tentou me trollar, mas eu não acreditei em momento algum. Eu não acreditei na trollagem da Amanda. Eu pensei que ela tava brincando, né? Mas ela gravou um vídeo mesmo pra vocês e eu vou ter que pôr no ar. Mas eu não acreditei que a Amanda tá muito pequena. Eu não quero que ela tenha esse negócio de namoro agora. Tem que pensar nos estudos. Tá, Amanda? Que é a melhor coisa que a gente tem na vida. O melhor namorado pra gente é o Zistu. Pra você que tirou. Não é, Amanda? Não sei disso. Não é, mãe? Não sabe, mas tem que saber. O Zistu é o meu namorado? Claro. O Zistu é o cinturão do palco. Depois é o emprego. É o cinturão do palco. Ela acabando com a sua rede. A velha, ele descontrola. Ah, pois é, gente. Gente, esses meninos tão demais. Pois é, gente. Aí, né? Aí a minha mãe disse que eu só vou namorar com 45 anos. Mentira, Amanda. Depois dos 16 anos. Depois? É. Não, a senhora disse que com 15 e 16. E é se achar. Vou pensar no caso ainda de 15 e 16. Não. Vai ser que você tem que terminar os estudos. Fazer os estudos profissionalizantes. Gente, sabe do que a minha mãe quer me formar? Massagista, gente. Massagista. Nós estamos gravando, neném. Eu sou uma médica, uma cantora. Não, tá tudo red. Mas ela é massagista, gente. Meu Deus. Vai, vai. É que minha mãe é uma massagem. Ela é de que cai quando eu... Põe silêncio. Fica quieta, que minha mãe tá gravando minha filha. Tá bom. Hã? Vai, Amanda. Eu poderia ser uma doutora, uma médica, uma mãe, enfermeira, uma professora, uma conzinheira. Ela vai me formar em quê? Em massagista, gente. Minha mãe fazer massagem. Aí ela é de que é de graça. Claro que eu sou sua mãe. Não, não. Vai, sim. Só pra senhora eu vou cobrar baratinho. Eu vou cobrar só 350. Claro que não. Eu não vou pagar baratinho. Tão brincar, amor. Na minha vida. Pois é, gente. Aí essa patrulagem, né? Dizeram que o namoro... Gente, eu até pensei que minha mãe ia acreditar. Claro que não. Eu, eu esperava ela dizer assim. Gente, eu... Na hora que o pai chegar, ele saiu de novo, não saiu? Sai. Gente, o pai também nem ligou, porque ele não acreditou que ele nunca tava gravando. Aí, gente, olha. Sério. Eu esperava que minha mãe... Tudo bem, filha. Eu acho que minha mãe não sou nem louca. Você ainda é uma criança. Tudo bem, minha mãe. Pra adolescência. Não existe pra adolescência. Não existe? Filho, você pode apoiar com a mamãe. É melhor namorar na frente do que escondido. Eu espero que a aliança seja toda fofa e como uma cancone. Pra que a mamãe ainda não sabe nem lavar uma louça direito? É, mãe! Mas se é... Para! Não, não é pra postar esse vídeo não. Você também faz isso aí, vai namorar depois de casa e eu ir. Não é pra postar esse vídeo mais não. Não pode não. Não, vai gostar não. E você se deu mal com isso? Eu não quero mais que poste. Agora vai ter que namorar. Ai, eu quero. É, não, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Não sabe nem o que é namorar. Coitada. Não sei. Será que é que é o rapaz, mãe? Vamos embora. O que é namorar pra mim? Namorar. O que é namorar pra mim? É. É quando a gente tem tipo assim, um companheiro. Tipo, a mãe e o pai da gente, os irmãos e os primos são companheiros. Mas o companheiro de certas formas, assim. Pra ir pra festa, pra fresta, né? Pra fresta. Eu tô fresta, né? Pra ir pra festa, pra pizzaria, pra balada, pra pagar as coisas pra namorada. Pra comprar roupa, maquiagem. Nada de quem compra roupa é esposo, marido e esposo, quando compra roupa. Não é nem todos. Porque o meu mesmo nem compra pra mim. Que compra eu. Mas pra mim, na minha mente, assim, é fofo. Trata bem. O motivo pra você ter na sua mente que você ainda é muito criança e namorada não é pra nada disso. Tá comprando roupa? Nada a ver. Vá abaixar seu fado com o negócio de namoradinho e vai estudar. Ó, mãe, eu vou confessar uma coisa aqui, ó. Namorar não, né? A senhora disse que não pode. Agora, gostar de um menino é outra coisa, né? Não é? Porque é outra coisa. A gente gostar, sentir um sentimento. Agora, namorar é outro. Aí, eu não posso nem namorar, nem gostar, é? Não, só depois de 15, 16 anos, que já tem a mente adulta, né? Já sabe as coisas. Eu já sei muita coisa. Porque tem muitas pessoas por aí, né? Não tem choquensinho. Que é engravidas. Não sabem de nada. Aí, vão fazer coisas erradas, terminam engravidando, colocam uma filha no mundo pra sofrer. É. Porque nem ele trabalha, nem a moça, nem o rapaz não trabalha. Tem vezes que o pai não aceita o filho. Isso, às vezes a mãe não aceita a filha de grávida. E aí, vão sofrendo. Expulsa de cara. Isso quando eles engravidam a mocinha e deixam jogada. É. Muitos caras estão assim. Não querem assumir. Então, por isso que a gente só pode namorar de 16 anos pra lá, quando já tem a mente, né? Adulta, que já sabe o que é certo, o que é errado. O que que se pode fazer no namoro ou não. Entendeu, Amanda? Uhum. Entendi. E isso eu passei pra você, como sempre confesso. E quero passar aqui pras crianças que estão assistindo, as jovenzinhas. Pra vocês, gente, abrirem a mente, a mente, e ouvirem obedecer os pais de vocês. Claro. Porque eu, com 19 anos, comecei a namorar, meu pai nem aceitou. Naquele tempero, ó, rígido. Ele me deu, ó, na surra. E hoje em dia, eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Porque ele te bateu. Isso, eu agradeço a Deus, porque se ele não tivesse, né, me batido, eu tivesse caído na gandaia, na balada, arrumado algum namoradinho, quem sabe, talvez, Deus o livre não tava gestante, tinha tido uma filha e não tinha, né, o namorado não tinha assumido. Porque hoje em dia, eles não querem assumir, né? Então, graças a Deus, eu obedezia muito meu pai e minha mãezinha. Então, hoje, sou casada com o meu namorado. Com o meu marido. Com o que eu namorei, há cinco anos, casada com o meu marido. Você já tem quantos anos, mãe? Mais de 20, né? Muito tempo. E tenho minhas três princesas. É isso que eu quero passar pra vocês, tá bom, meu amor? Tá bom, meu amor. E pra todos vocês que estão assistindo. Nada de negócio de namorado, só estudo. Só de gostar, né? Só estudo. Só gostar da pessoa. Para com isso, amanda, minha estresse não. Tchau, gente. Que a mãe da terra é brincadeira aqui. Tchau, gente. Beijo de namorado. Não, tá? Eu vou te dar lapada. Tchau, gente. Baco louco. Tchau. Tchau, Baco louco.